Fala galera do Youtube Fala galera Tô aqui com o Zoyinho, ele me chamou aqui pra mostrar Registrar o momento da chegada aqui de um cavalo que ele comprou aí Ele vai começar a treinar no campo aí pra Futuramente o medalha já tá ficando meio Meio idoso né Zoy? Já meio cansando né? Já tá cansando Tá um pouco cansando já E aí, o que que acontece? Esse cavalo vai ficar Vamos ver se ele vai prestar pra lida também né Zoy? É, vem pra mim O Zoyinho vai dar uns treinos nele aí E o cavalo vai me aguentar Tá, olha É verdade E aí o cavalo tá chegando agora Ele comprou esse cavalo hoje E o Igor tá vindo com ele ali no caminhão galera Não sei se vocês viram o caminhão ali Mas nós vamos mostrar agora desembarcando Eu acho que não tem nome ainda pro cavalo Que ele comprou hoje, o cavalo ainda chegou Já tem nome Ave Maria, já botou o nome? É Como é Zoy? Ouro Fino Ouro Fino, aí ó Já botou o nome do cavalo E aí nós vamos ver o cavalo É Como é o porto do cavalo Acho que é um cavalo do porto bom É, que eu botei assim Eu botei assim Eu botei assim Ouro Fino é um cavalo Que sabe pisar no chão É de Zoyinho aboiador Que gosta de vestir gibão E correr com gado bravo É a minha profissão Show de bola galera Pois é, vou virar a câmera aqui E a gente vai estar mostrando Desembarcando ali o Ouro Fino Fica com nós Que nós vamos mostrar ele de pertinho já já Chama E aí galera Chegando aqui no caminhão do Igor aqui O Igor ficou responsável Pelo transporte Do Ouro Fino Né Zoy É, eu fui comprar E mandei ele buscar Vamos desembarcar aqui O Ouro Fino Zoy, a gente já botou o nome do cavalo Isso que é Ouro Fino Ouro Fino É loucura Aí galera Chegou Tá precisando de um trato Onde é deboche Onde é deboche Zoyinho disse que é Ouro Fino Facinho debochado É, facinho debochado Aí galera Carlinho legalzinho Bonito E aí Zoyinho vai dar um treino nele Aí ver se ele dá um campo É É É verdade Larguinho Baixinho E lá Eu sei que vai pegar gado Esse cachorro aí também Ó, esse que é puro de gado É Esse aqui é o cachorro Que veio de lado Do sertão Esse aí é Roca Roca, né E o nome do outro cachorro Chama Sorteiro Sorteiro Mas é galera Mostrando aqui a chegada Do mais novo integrante Da fazenda do Zoy É o cavalinho Ouro Fino Que ele comprou aí Pra Pra fazer um campo nele aí Pra nós ver É novo Zoy? É novo Tá de jeito de trabalhar agora Não sabe? Sim Tá precisando de um grau, né? É De um Não, ele tá precisando De um cuidadozinho também Ele tá meio rupiado Botar no gado Pra ver se ele quer gado, né? Aplicar um medicamento nele É Se não quiser A gente descarta E coloca outro Verdade Agora tem que estar bom Não pode não estar bom Esse aqui não está lá não Mas eu acredito Pelo porte deles Zoy E sua experiência Ele é grosso, viu? Eu acho que É baixo, mas é forte, né? Mas tu vai botar a cela nele Pra dar um repasse agora Pra ver, não? Não vai Sabe? Se você quiser botar a cela nele Pra dar um repasse O povo já vê como é o O andar da carruagem Repasse aí Pois Pegar o jeito É, né? É É É, aí só Chegou Chegou Na sede, né? Chegou na sede Forte é, né? Forte 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 todo Olha a inversão dele Só está precisando mesmo De limpar o pelo dele É Olha pra frente Esse cavalo Boa Esse aqui aguenta Quebrar madeira, viu? Olha isso Esse aguenta Esse aguenta Quebrar madeira Ali pouco demais Ficou pouco demais Não aguenta Não aguenta não Não Ali corta O cara tem um jeito Da duas vezes assim Uuuu Olha pro mozorê É E basta assim Vem embora Vem embora É pra pegar É pra pegar Aí Os cavalos que coisa Lazão Chama Aí chama Lazão Calçado Olha os quatro Pé branco aí, né? É verdade Está mal Está sofrido Está meio sofrido Mas ele vai Ele engordar mais Ele fica bom, né? Pois é, galera Fica com nós Que já já tem mais capítulo Desse vídeo aí Estou por aqui Por acaso Zóinho Gravando as novidades E está chegando, né Zói? Faz uma toadinha Pra ouro fino aí Que ele chegou agora Ele merece escutar Uma toada Olha aí Olha aí o ouro fino Na minha casa dourada Aí pronto pra eu montar Com minha cela ajeitada Mas é pra eu ir pra o campo Eu dá queda na bolhada Ô, chamou Amo a chama Eu ouvi dizer que é Tem uma merendinha aí Pra nós, é? Vamos ver, né, velho Vitamina, um negócio Não aparece aí, né? Graças a Deus Nossa casa é sagrada, viu? Olha a vitamina Graças a Deus Parece que tem um chicolaque aí Tem Um chicolaquezinho Tem até bolo de chicolaque, né? Eu diria que é de chicolaque Pega o teu aí Vou pegar Quebra um copo bom aí Quebra aí Deixa eu chupar em chicolaque Nem é bonitinho aí, não, viu? Quebra aí Olha galera, chicolaque com bolacha É Aja Chicolaque, pô E bolacha E bolacha Refiada Também toma benção, mãe, né? Tô descarado Riu muito de benção Ninguém precisa tomar benção Entra novo Vou aprender agora depois de ver Tamo chicolaque Pois é, galera, ó Esse vídeo foi Pra mostrar a chegada Do cavalo aqui Do zoinho E o Igor veio trazer E o Igor veio trazer Já tá voltando de hipnote E aí Saiu aqui um chicolaquezinho E aí, ué Vamos lá, mas eu Pra onde, ué? Dá pra casa Carrega o material ali Ué Se você estiver precisando De uma ajuda De carregar o material Eu vou, ué Então, vamos lá Eu vou ali Do lado do Capim Grosso Eu vou Eu tô da moda Tô na matinha Eu vou ver como Nesse espécie de gente Se não precisar Ele carregar os modelos, né? Tu vai carregar o quê? Um gesso Ah, ele deve ter gente lá Com certeza Material de forro De casa Pois é, galera Finalizando aqui Esse vídeo O vídeo foi pra mostrar A chegada do cavalo Aqui do zoinho E a gente aproveitou Pra fazer aqui um lanche Né, zoinho? É o dia mesmo É na mesma rua Que aqui sempre tem, né? Graças a Deus Não vai faltar Aqui nunca faltou Uma jantinha caipira Um cuscuzinho Um chicolaque Sempre tem uma coisa, né? Cadê o e-fai, mãe? Tá tendo o meu nome aqui? Dizendo shampoo Que é chicolaque, pô Chicolaque É chicolaque Dizendo o meu, viu? Mas shampoo é atrapalhado? Chicolaque É chicolaque É, dizia Ah, vai chicolaque, né? Amor, vai cair o fundo É isso aí Valeu, galera A gente vai se falando Vai se vendo aí Em mais vídeos aí É Se inscrevendo aí Se inscrevendo Dando like E metendo o dedo Como que tá com a peste É verdade Você não esquece de dar like não, gente Pelo amor de Deus É Que é pra coisa a gente ter É É Ainda bem a coisa Beleza, galera A gente A gente vai se vendo nesse vídeo aí Vamos dando like Vamos se inscrevendo Show, vaqueiro Prepara que tá rindo novidade aí Pronto, preparado e querendo mais Porque um dia nós vamos fazer o videoclipe do Carralho Castanho É Preparar aí pra nós fazer um videoclipe Show de bola pra vocês aí Valeu, valeu Que coisa a gente que tu vai inventar aí Bicho Ei, mas tu se mete em umas coisas que tu não sabe fazer, velho Quem sabe fazer? Tupo E quem sabe é quem? Tupo Eu sei Bota essa tomada aí, mulher Brutalidade com a mulher, velho Você é doide Oi 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 Aqui é esse que a praxe funciona porque esse poder carizinho é a maior coisa Tupo 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 Puxa o tambureto mais pra lá Se tiver ruim aí, puxa mais pra lá Que a extensão vai Pera aí, Zói É pra que aí, Zói? É, tá aqui, ué O rei Agora tá trabalhando no caminhão dele Que ele trouxe ali Aí você faz o seguinte, você mede o tamanho certo Que ele já corta Pois é, galera, Zóiinho trabalhando de macineiro Que faz tudo aí Aí é vaqueiro pronto Tem material, tem tudo, ué Tem tudo, né Tem trabalho Tem trabalho Tem trabalho de carpinteiro, sabe Aí, ó É mesmo, bicho, ó Rapaz É de tudo, pô Eu sempre fui caprichoso até pra ganhar o coração É De qualquer uma garota que por mim sinta paixão Vai dar certinho no tamanho aí, ó Olha É pra ter uma lápis, né Agora eu vou ter, um quê? Uma lápis Cadê o patrãozinho, cadê o patrãozinho? Pois é, galera Essa tábua aqui pra botar no caminhão Já já nós mostra ela Viu, botando lá no lugar Aí, galera Vai botar isso aí É porque o animal tava botando o pé aí, né, Igor? É Cachorro? Cachorro Foi feito, é pra isso, ó Hã? Hã? Quero entrar se tá dentro, né? É, é bom que ela encaixasse mais, né? Mas pra entrar tem que tirar em cima Tá pegando em cima É Tem que tirar uma garzinha aqui, ó Hã? Não, aqui não Pô, na tábua Ou na tábua Tira aqui, ó Faz aqui um Não, vai ter que tirar Você faz o seguinte, aí Peraí Aí, só antes Tira uma tirada todinha aqui, a beirada É Todinha aqui, ó E bota o parafuso mais embaixo É Vem, ó É uma beirada assim, meu irmão É Assim, né? É É Ô, Nanga Cadê aquela extensão grande? Vai apanhar vocês, ó Cuida Pois é, galera Aqui é vaqueiro, carpinteiro Aqui não tem negócio de ver o pé tá doendo, não Aqui precisou de uma coisa Quem repara é nós mesmos Bota uma talbinha aqui Que a talbinha aqui quebrou E os animais estavam metendo no pé aqui Estavam machucando os animais aqui dentro Na hora Na hora de embarcar, ó Olha como é que tá de cabelo de cavalo aí Aí tá botando a talbinha aí Pra poder os animais não meterem mais o pé aí Vai ficar um show Pelo menos o caralho do foguinho Mas é bem feito O foguinho também não faz nada Eu nunca vi um nego forte Ô, nego Que deixou, viu? O nego é perdido, nego Aqui o nego engordeu O nego já vai ser num orobosão Daquele grandão E ele vai escutar isso Tá gravando O nego mora na beira de uma churrasqueira Na beira de perto daquela É Vai fazer o que da vida? É só engordar É foguinho? É Pois é, galera Foi mais um vídeo aí pra vocês Mostramos aí hoje O cavalo de zoinho Que chegou aí agora Mostramos aqui Botando taba no caminhão Tomando lanche Hoje foi só o show Hoje foi uma bondade Foi uma bondade Chama, chama Tchau